Aperta onde? Lá em cima, em cima do cara Essa é a sua vida que mostra? Bora, 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 bora trabalhar Essa aqui é a nossa Nossa caverna Vai Thales, eu to gravando Já estou indo O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos acolher? Cadê? Cadê? Cadê, bebê? Cadê? 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 Ó, aqui deve ter um rio, hein? Tá meio azul, ó. Acho que aqui em cima deve ter água. Vamos, Thales! Tá dançando. É a dança da vitória. Vou explorar aqui em cima. Vou abrir um buraco aqui. Meu coração. Tô explorando, hein? Tá explorando? Você tá comendo? Você tá comendo? Deixa eu vir sem picareta. Deixa eu voltar. Olha que merda! Eu vou fechar essa água aqui pra ela parar de descer Que aí facilita pra subir Eu vou parar ela Olha que chato Vou parar ela Vou tentar me machucar Eu tô tentando parar a água, só que eu não quero parar não Quanto mais eu tampo, mais sai água Ficou pior Aí, fechei Fechei a fonte Que isso, que medo Você escutou? Você escutou o barulho que fez no jogo? Escutei Tô explorando Nossa, aqui deve ter muita água, cara Você não tem noção Todo lugar que você cava parece gota Vou botar a luz, né? Porque... Oxe Ah, tá bom Ok, é... Passa o medo Que isso? Tá bom, agora deu certo Sai do outro lado Sai do outro lado, Thales Sobe aí Fiz mó buracão Sai do outro lado Sai do outro lado da... Eu já achei ouro Já achei ouro não, desculpa Já achei... Não, eu saí do outro lado da montanha Não, eu tô lá em cima Eu vou colocar... Vou colocar vidro ali Pra nós não morrer E nascer pra outro lugar Da cidade Tá um ponte Tá noite? Não tá noite Tá noite Eu vou colocar vidro pra cozinhar Desculpa, areia Eu tô... Vou arrumar minhas condições Minhas condições aqui Porque não tá boa não Esse controle aqui não tá... Não tá bom não Quando eu ando pra frente Eu ando pra trás Quando eu ando pra trás Eu ando pra trás Quando eu ando pro lado Eu ando pro outro Quando eu ando pro outro Lado eu ando pro outro Aí, fiz vidro Vou colocar vidro lá em cima Depois você sobe aqui Pra você vê-la Vamos colocar vidro aqui Pra nós saber que tá lá fora Ah, coloquei errado Que droga Que pior que ele quebra Que droga A gente vai caçar, hein, Thales Sem comida Tem carne Aqui Filé Sua aparência Nossa, tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Preciso comer Mas precisa caçar Fecha a porta que os bichos entram Não tô falando, fecha a porta que os bichos entram Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ó, o último filé que eu vou comer Eu tô morrendo Vai, Thales Vai ficar parado aí Eu tô mudando minha aparência Me virar minha aparência Ficar igual um bebezinho Ah não, 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 não Mata, 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 mata O que? O que foi? O que é isso? É água Eu abri aqui em cima Perigo assim O negócio aí Saiu, Thales Thales Acho que ele deve ter caído Caiu mesmo Thales caiu Explorar aqui Explorar aqui essa mina Tem muito minério aqui Olha Aromão Eu tô trabalhando Meu, aqui em cima tem muito carvão Olha Oi Tô gravando Essa aqui vai ser a primeira série Estou gravando Vai ser a primeira série Eu vou tentar ir até o final daqui Pra ver onde vai dar E mais carvão Caraca, muito carvão que tem Thales Olha pra mim Olha pra mim Onde você tá? Eu tô aqui em cima Numa exploração Louca Vem aqui Sobe aí Eu tô num dos túneis aí Que eu tô fazendo Olha pra mim Nossa, tá mó pequenininho Que da hora Tá mó pequenininho Eu fiz Você quer fazer? Não Depois eu faço Pronto Você virou um bebexinho Um cuticute Tô falando Você virou um bebezinho Um cuticute Eita Ó Aqui vai dar Lá fora também Bora explorar Mãe, oi pra mim Oi pra mim Passou? Cuticute Oh cuticute O que que tem em trás de mim? Você? Aqui no game Você fala? Aqui que eu tô Nada Coração Tá igual a MF No LOL Não destrói não Que é vidro Tá fazendo a série já? Já Vou decorar minha perna De... Não Vou fazer uma Asa de anjo Doze Olha o que eu sou Me Despeita Bora Vai Você é um morcego Sai daqui Coisa feia Vai, vai, vai Foi eu Um morcego que solta o coração Nós precisamos Olha pra mim Nós precisamos de ferro Nossa, aí dá medo Vou matar Não, não vou passar mais Olha o que eu faço Ó, ó Não passa Não Você vai ter que ficar pequeno Vou virar Vou virar Você quer que eu... O que que eu vou virar? Eu posso... Eu posso... Te matar Ah Senta aqui Vai pra lá Vai, mano Eu preciso de ferro Vai pra mim Que jeito que eu tô? Eu tô Tipo Querem te matar Não tô? Não, você tá bem... Você tá longe Você não passa, ó Só tem dois coração Vai, vamos jogar Bora jogar Bora, bora, bora Saiu Caiu? Acho que ele caiu de novo Aqui eu vou abrir outro buraco Aqui eu vou abrir outro buraco Aqui eu só fui Fui até o final Aqui também eu fui Agora eu vou aqui Vai, eu sei Não tá tanto aceito Tá? Tá dando erro Vai no servidor da LAN de novo Porque aqui não tá Não Mas tá aberto pra LAN Sai e volta Eu sei Eu tô procurando ferro É porque eu... Eu sei Sai e volta Não posso sair e voltar Eu faço... Eu atualizo Aí fala que não dá Quando você... É... Colocar o mundo para o LAN Você vai tá no mesmo lugar Você tá lá Eu sei Só que leva Eu tô levando nove Tô levando nove Quê lá é a высota? Crianza! Criança! mãe, mãe, mãe... mãe, 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 mãe... mãe, mãe... mãe, mãe... mãe, mãe, mãe... mãe, mãe... bora procurar ferro. a gente precisa de ferro. oi, olha aqui pra mim. e acha ai. não dá demais, olha aqui pra mim, pra você. Tô aqui dentro de uma caverna Cadê você? Você não vai mexer Você saiu Lógico que eu tô te vendo Você virou um cavalo Não, eu não sou um cavalo não Sou eu Deve que tivesse a célula Cadê? É o E, né? Não Não dá pra montar não Olha pra mim agora Será que eu vou entrar nisso aqui? Não Entra aí Ixi, entrou um bicho aí Explodiu Acabou com a casa Destruiu tudinho aqui dentro Acabou com o nosso trabalho Olha, mas ele me mostrou que aqui tem carvão Tô num buraco aí, cavando Um buraco Eu peguei tudo Vou colocar lá no baú Pra você pegar Você entende? Que eu posso te gelar tudo Isso aí Anda nas águas Tô aqui embaixo no buraco O bicho fez um buracão Mas é na minha casa, não é? É, aqui, ó Foi o bicho que explodiu aí Te matou? Cadê? Travou Nossa, tá cheio de neve Tira esse buraco Cadê? Ué, não vou Tira esse buraco Vira um Um gole Vai, mano Joga Joga aí Por isso que eu não gosto de habilitar mod Nada, ó Você só fica zoando Só Ai, sai daqui Sai dentro da casa Que que é isso aí? Que que é isso aí Que que é isso aí que você criou? Eu nunca vi esse monstro Eu nunca vi esse monstro Nunca vi ele, não Sabe o que tá aparecendo em cima de você? Eu tô Tá aparecendo o Witherboss O meu nome? Não, o Witherboss Não, mas não foi esse nome que eu coloquei Porque De tudo que eu sou Eu passo Um bocado Ah, tá Eu sou ele Tá bom Olha aqui meu cachorrinho Ó Posso falar Ah, isso aqui pode ser Fazer parte da série Tipo, eu não vou falar nada Eu vou fazer E se vai falar Onde eu vou Eu vou Né? É E vai ser legal, mano Tipo, o meu sério vai ser legal Meu cachorro novo E aí Você vai lá E faz Onde eu vou Eu vou Cachorro que eu sou Olha, cheio de neve Ficou cheio de neve Opa Eu já tô gravando faz tempo E você só tá zoando Eu já estou gravando E você está zoando Tem um monte aí dentro Eu tenho aqui Eu peguei Não, eu tenho Não precisa colocar não Pega pra ele mesmo Que é assim Mais bonito Ai, isso que eu não Eu vou Mudar de outra forma Pra ver mais Pronto Fazer isso Bonitinho É Pequeninho Se eu colocar a madura O que que dá Cadê a minha madura Não parece que tem uma madura Porque ele já foi Coisado Peraí Parece uma coisa Atrás da gente Que legal Uma arma Ó, vou jogar no chão Acho que eu tenho a calça Só Tem uma calça Aqui E com um pitoquinho Pitoquinho de gente Eu tinha guardado minha espada de ferro aqui Tá comigo Toma Olha o jeito Quando eu bato ela Nas minhas costas Olha Não A espada eu não vejo nas costas não A minha espada Não tem É Agora sim Olha isso aqui Nas minhas costas Não mostra Não tem nada Tem uma espada Tem não Na sua também tem Eu não vejo na sua Eu vejo na sua Você veja? Eu não vejo não Mas precisa de ferro 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 Opa Coloquei errado Cadê? Fazer uma porta Fazer duas portas Tá aí? Caiu? Tô Onde você foi? Tô lá fora Tô no pôr do sol Aqui é ok Obrigado Olha eu É legal ver o porto sol Tá vendo Ele é bem bonitinho Também Olha só para a estrela As nuvens né Pode Pode Se você conseguir dormir vivo Pronto Tô aqui ó Dormindo Eu tô aqui dentro agora Tem até o barulhinho Esses barulhos Esses barulhos Tudo menino Lá da minha casa Tá lá na outra casa né Vou deixar lá Para a minha casa Cadê você? Cadê você? Nós precisa caçar Cadê os móveis? Você não vai fazer os móveis? Você não vai fazer os móveis? Os móveis? Se eu for saber fazer cadeira O que? Não entendi Os móveis também não é nada para mim Porque isso é Trapalhão 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 Sem saber Trapalhão 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 Tá trinta e três minutos gravando e você não tá fazendo nada. Tá lavando. Vai mexendo. Faz um túnel lá fora pra nós chegar lá na outra casa. Precisa de tocha, acabou. Pronto. Pronto. Acabei. Olha pra mim. Espera aí, que eu tô aqui em cima. Durou um coelho. É, você tá aí na zoa só, na zoeira? Isso, eu te coloquei errado, já era. Onde você tá? Tô mirando. Eu vou pegar mais ferramentas. Quer umas minhas? Precisa de precisão de tocha. Eu tô procurando fazer malcota e você soltar aí na zoeira. Eu tentei só fazer esse negócio com ele. Não, não quero isso não. Mas precisa de tocha. Mas precisa de tocha. Vou fazer tocha. Tem um monte de carvão que eu tô pegando pra fazer. É o que eu tô pegando pra fazer. Parou de novo, o que é isso? É os mods que você tá cruzando aí, as alterações. Tá travando o seu ganho. Entendeu? Ok. 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 Um pouquinho. Ok. Então... É assim que... Ok. O que você tá jogando sem o fone? Eu tô ouvindo a musiquinha do game aqui. Onde você tá? Tá, tô vendo. Coelho. Toma, eu vou jogar no chão a tocha pra você pegar. Ó, pega aí. Aqui tem carvão, hein? Olha. Muito carvão. O que você tá? O que leva você tá? Eu tô no 12. 12? Caminho, tô no 12. Você falou que tá no 3? Não dá pra saber se eu tô... Porque... Não dá pra saber o outro mesmo. Não vai. Tem bicho aí, hein? Cuidado. Eu vai se for o que eu tô no 3. E eu encontro um pouco de amor, hein? Vou matar o zumbi. Que é necessário também de x-p. Não é que eu vou fazer o que eu também. Vem comigo, batalha. Não, eu tenho x-p. Eu tenho 12. Tô no level 12. Eu vou ter que ver o seu aviso, porque... Preciso de encantar o meu cifado. Tipo, como é que eu... Deu uma coisinha encantada. Não, eu não te susto. Não, eu não. Tem bicho aí, hein? Tô ouvindo, você tá ouvindo? Isso é bom, porque... Vai acabar e lá tá um caverno. Eu vou ficar velho. Pera, tô indo. Vamos até o final. Vamos ver até onde vai dar isso aqui. Cadê minha tocha? Cava aqui do lado, ó. Você vem nessa daqui, ó. Vai fazendo a do lado, entendeu? Vai fazendo essa aí. Isso. Tá acabando minha pistaria. Eu tenho aqui, ó. Vou jogar. Tem um monte lá embaixo que eu fiz. Eu vou jogar o ovelha agora. Eu vou fazer a fazenda, tá aí. Está difícil encontrar ferro aqui. Você tem que ir dos lados também. Vai do lado também. Vai do lado também. Não tem mais comida. Tem que ir lá fora pra caçar. Eita, morri. Você me matou. Você me matou. Vai nascer. Nossa, onde eu nasci? Vem cá. Eu nasci lá perto da casa. Qual era o sentido mesmo? Qual era o sentido da caverna? Ah, é pra lá. Eu acho que é pra cá, né? Ah, é... Tem que ver. Não, eu já achei. Você pegou toda a minha experiência, né? Não, você deixa. Eu pego lá embaixo. Só joga... Só joga a botinha. A botinha não, a calça. Pega tudo aqui no chão. Não, joga no baú isso aí. Vai mesmo. Vou fazer mais tocha. Guarda tudo. Guarda tudo. Tô indo, peraí. Beleza. Toma assim. Tem uma semente nas suas costas. Olha pra trás. Ah, agora eu tô vendo a espada nas suas costas. Preciso de uma espada também. Tem espada aí? Vamos lá, mineira. É por causa que você tava com a espada, né? É aqui que não estava? É aqui, né? Quanto dívida que você tava? Eu tava, acho que só com três corações. Por isso que me matou. Você não fez o buraco aqui? Não era aqui? Então, vamos abrir. É aqui que eu perdi minhas coisas. Ah, aqui. Aqui, ela tá no vídeo. O quê? Eu coloquei a calça. Nossa, tô morrendo de pano. Se eles morreram. De pano, eles amarram. Eu vou encaixar. Qual caverna? Então, vamos lá. Mas aqui é uma caverna. Sabe como que a gente faz? Faz assim, ó. Quer ver? Desce lá. Vamos lá em baixão. Vamos descendo. Fiz fazer essa porta daqui, ó. Coloca ela aí, ó. Ou ali. É, coloca ela aí. Faz duas e coloca uma do lado dela. Aí fica um porta, então. Vou lá embaixo, na caverna. Cadê a tocha? Cadê a tocha? Vou acender aqui. Aí eu vou descendo assim, ó. Tô fazendo um buraco aqui. Tô fazendo um buraco aqui. Tô fazendo um buraco aqui. Um, dois, aqui. Um, dois, aqui. Desce aí, eu tô lá em baixão na caverna. Ixi, tem arenita aqui, hein. Tem uma semente na porta. Coloca uma espada. Tem que colocar na primeira, por favor. Mas tá na primeira, a espada. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tô a espada. Se eu tô a espada. Tô. 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 É, mas eu tenho uma fila enorme de jogos do VAL para postar. Tem um monte para postar. Aqui eu vou ver se tem mais jogos. Você também pode fazer sua casa. Tem uma coisa que você tem na sua casa de caverna e na minha casa de caverna. Vão caçar porque eu estou morrendo. Corre. Olha o trabalho que você tem comigo. Está de dia? Está de dia? Não, até amanhã sim. Eu tenho que caçar aqui mesmo. Então vou aí, espera aí. Estou indo. Vou guardar todas as ferramentas, vou guardar as tochas para não perder se morrer lá fora. Vou deixar só a espada. Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais... Tem que deixar a tocha para nós tipo... Para estar escuro ali. Não, no escuro eu não posso sair não. Eu não tenho muita armadura. Está escuro, não dá para sair. E eu não consigo sair. Eu morro. Eu morro. Eu vou morrer rápido. Tem um aí na frente já, eu estou vendo. Ó, tem um... É um bruxo, ó. Se ele me envenenar eu morro. Olha lá, ó. Ela já está me matando. Vai, bate nela. Sua espada é de ferro. Ó, o creeper explodiu. O ruim é que você me acerta. Não, eu morro. Essa versão é ruim porque... Porque você me acerta. Ela está aqui na porta, ó. Ela está jogando? Foi? Não, ela veio... Ela entrou lá para um túnel que eu fiz. Ela está lá dentro do túnel. Aqui, ó. Ela lá. Está voltando. Fecha. Você morreu? Eu te matei. Ixi, eu morri também. Está vendo? Não dá para sair lá. Porque... Precisava de... Precisava de... De ferro. Eu estou do seu lado. Não dá para ir. Gente, senão ela vai me pegar. Ixi, esqueleto. Precisa de ferro para fazer a roupa. Não vai ter como entrar lá, ó. Olha quem está na porta, ó. Ela? Não. Não. A minha espada aí? Olha a minha espada. Eu não me escorri. Ai, eu morri. Matei. Morri. Vem, culpa. Vem, culpa. Vem, culpa. Não, 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 não. Me estamos fazendo tudo. Muitos esqueletos. As aranhas aí, ó. Eu tô morrendo aqui fora Não, vou ter que ficar aqui mesmo Se for lá nós morre Você pegou a calça? Joga aí Nós precisava pegar lobo Opa, papai aqui está de novo Posso ter zumbi, posso ter os dois Mas prefiro aquele mod lá Quer aquele mod lá? Não vai estar disfarçado Não vai ver gente Não vai matar Se eu estar disfarçado Não vai matar gente Ó, eu tô com a espada de madeira Mas tem que cançar o ferro Entendeu? Enquanto amanhece Vamos fazer um buraco aqui Vamos encorrer pra nós reunir lá Chegar na sua casa Vamos Coloca aí Time 710 Pera aí Time o quê? Barra time 710 Mas não vai dar porque eu entrei sem intrapassa Não vai dar certo Sim, você é o dono Então, mas eu entrei sem intrapassa Intrapassa Olha isso que pode fazer É barra Esqueci Olha que legal Apareceu aqui no chat Olha, olha pra mim Olha pra mim O quê? Olha pra mim Pera aí que eu tô no chat O quê? O que aparece? Olha aqui em cima Ah é, é verdade Barra time Olha lá, você não tem permissão Porque eu entrei sem intrapassa Então nem vai ter que ficar A nossa vida pra chegar lá Tá bom Vamos ter que continuar Tem um Não vai dar Tem muito esqueleto lá Nem adianta aí Vamos colocar nossos inscritos aqui Deixar tudo aqui Vamos Eu não tenho nada de item Você que tem mais item Eu não tenho não Só tem item Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa de você também Deixa tudo embalando Eu vou só com uma É melhor pegar o machado de ferro Desculpa O machado de De pedra Ele dá 4 de dano Dá mais dano Acho que dá mais dano que a espada Não dá? A de ferro dá É 3 anos Não 5 anos É Então vamos Vamos falar Quando eu vou falar Abre aí 1 1 2 3 Correndo Oi Aperta duas vezes Tô correndo Vamos ter que deixar Esculpa Ele vai ter que definir Ele vai ter que vir em cima Ah, agora é isso Ah lá Eles estão todos do lado da casa Dá a volta Dá a volta Não vai por lá não Ah, mas pelo menos Não estou com meus amigos Aqui estou perto da casa Quase perto E assim que eu faço O carro Sei lá Ah, está amanhecendo Está amanhecendo Cadê você? Não Cadê? Cadê? Aqui, olha Aqui, olha Olha aí Olha aí Nossa, tem um esqueleto de roupa aqui Já viu o esqueleto de roupa? Ixi Não dropou não Eu matei ele A roupa não dropou Não, vamos jogar nesse modo mesmo Muito mod Fica muito chato Entra Chega e entra Entra Fecha Você só pode dormir a noite Ixi, olha quem está lá fora Olha quem está lá fora Nem abre Fica aqui Fica aqui Eu não vi Não vi Está vendo? Foi embora Não foi Não foi Não, vou vir primeiro Não bateu ninguém Eu estou só baixinho Não ajuda Não, ela foi embora Não está mais aí não Tem que esperar a chuva passar Quer virar alguma coisa? Quer virar alguma coisa? O que que dá para virar aí? Como que faz? É, aperta F2 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 F12 Escala Sky? Sky? Ah tá, na URL Skin Fica lá na escala Deixar Os 3 O red Que está o red aqui Vai ter que deixar 11, 11 e 11 Não, 11 é assim 111 3, 11 Já deixou? 111%? Tudo Os 3, 5 e 11% O red sim Depois disso quando você vai lá no bode edit e deixa lá por 92 Os 3, 92 Os 3, 92 E no death Não estou vendo não Não estou vendo não Deixa assim mesmo Amanheceu Vamos lá fora Bora Vem, 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 vem Fecha a porta Olha o creep aí Olha aí É do seu lado Ele vai explodir na casa Não deixa não Levale para longe Vai Vou levar ele para longe Levale aqui para o rio Eu vou explodir ele aqui Moldando Vou achar a ovelha agora É Eu estou só com um coraçãozinho Vou morrer Onde você vai? Isso é aventura Vai indo lá que eu vou Eu vou vir aqui de frente Vamos ver se tem alguma coisa Tinha que plantar Não, porque eu estou morrendo Eu não vou pegar Porque se eu morrer Aí eu não perco nada Entendeu? Se não achar Eu vou cortar umas árvores aqui Que às vezes cai maçã Ixi, tem um esqueleto aqui Não, não posso matar ele não Se ele me der uma flechada eu morro Eu estou perto da casa Não, daqui da madeira Da fazenda Eu vou pausar esse vídeo Senão vai ficar muito grande Estou pausando Esta série Eu vou pegar um pouquinho Eu vou pegar um pouquinho